De volta aqui com Conexão Jovem, um programa produtivo pra você. Que bom que você tá com a gente, facebook.com.br Conexão Jovem Oficial. Estamos também no Instagram, no Snapchat, com o arroba PG Conexão. E ainda o nosso WhatsApp, que tá aparecendo aqui embaixo na sua tela. 1298135343. Já quero ler algumas mensagens que estão chegando aqui pra gente, ó. Boa noite, meu nome é Inês. Manda um alôzinho aqui pra galera que tá curtindo Conexão. Ela só não diz de onde ela é, mas um beijo pra você, viu, Inês? Meu nome é Margarete e eu estou acompanhando aqui o Conexão. Um beijo pra você, Margarete. Também aqui a Lídia Mesquita, de Recife, Pernambuco. Ela tá dizendo, preciso aprender a otimizar mais meu tempo porque estou perdendo alguns Conexões Jovens. Olha aí. Então, hashtag otimizar o tempo pra você poder acompanhar a gente sempre, tá? Manda um abraço aqui pra galera da nova metrópole Calcaia, no Ceará. É o Zé Carlos. Obrigada, Zé. Obrigada pela sua participação. Ó, não enviaram o nome aqui nem a cidade, mas estão dizendo aqui que administrar o tempo é necessário pra se ter uma vida mais produtiva. E também, deixa eu ver, a Ione, de Recife, tá mandando aqui. Acredito que pra ter mais produtividade na vida, nós temos que administrar melhor o nosso tempo. Fazer as coisas uma... Aliás, fazer uma coisa de cada vez. É, isso aí a gente vai falar também, a questão de multitarefas, né? É, muito importante. Ser monotarefa ou multitarefas, enfim. A gente vai citar isso aqui daqui a pouquinho. E quero mandar um abraço também pro Alexander. Ele mora em Esmeraldas, Minas Gerais. Tá mandando aqui um textão, dizendo como ele faz a gestão do tempo dele, pra que ele tenha uma vida mais produtiva. Foi muito legal. Obrigada aqui pela sua participação, pelo teu testemunho aqui também, viu, Alexander? E no comecinho desse bloco, você confere quadro especial aqui no Conexão Rodo VT. Olá, amigos do Conexão Jovem. Tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte. Vim conversar com vocês hoje sobre política e religião. Tema quentíssimo, né? E aí, o que vocês acham? Política e religião se combinam? Bom, existem pessoas que acham que, democraticamente, os cristãos realmente têm o direito de se manifestar e apresentar suas ideias. E a democracia permite realmente isso. Mas, originalmente, quando você olha pra Bíblia, alguém até fala assim, Ah, mas olha, José era um grande político, Moisés liderou o povo de Deus. Ah, existem... O Daniel, né? Foi sempre uma referência. Note bem que essas pessoas que participaram em grandes instituições de poder nunca foram votadas. Então, eles nunca tiveram que fazer conchavos políticos ou abrir mão de alguma ideia pra poder estar no poder. Isso aconteceu mesmo com Esdras, Neemias, o próprio Daniel. Eles foram chamados ao poder, foram convidados ao poder e não necessariamente abriram mão daquilo que eles acreditavam. Aí, existe um debate ao redor disso. Porque, ao mesmo tempo em que você tem pessoas dizendo assim, Não, eu acho importante que os cristãos manifestem-se politicamente, lutem pelos seus direitos ou mesmo pelas suas ideias, Existe também uma outra perspectiva que defende o seguinte, Olha, quando você faz parte de um partido político, você precisa abrir mão de algumas das suas ideologias pra poder defender a ideologia do próprio partido. E se o seu partido político for tão puro, tão bonzinho, tão querido, tão legal, que realmente você pode fazer parte dele sem abrir mão de nada do que você acredita, Será que esse partido realmente pretende chegar ao poder? E pra chegar ao poder, será que ele não vai ter que fazer alianças com outros partidos políticos? Bom, o debate tá aberto. Não é um tema simples, é um tema bastante delicado. Mas, eu sugiro que, se você realmente deseja se envolver com a política, ou tem alguém próximo a você que se envolve com a política, sempre analise isso. O que defendem as bandeiras partidárias? Porque não significa que, por ter uma bancada evangélica no Congresso Nacional, essas pessoas estão dando os melhores testemunhos possíveis. Beleza? Eu sou o professor Rodrigo Udo e entre em contato conosco através do site paginadahistoria.com.br Ou você pode se cadastrar e curtir nossa página no Facebook. Beleza? Um forte abraço, gente. Tchau, tchau! Valeu, professor Rodrigo. Manda bem, né? Adivinha de onde que ele é? De onde? Maringá, não. Maringá, coração do Brasil. Olha só, tem recadinho aqui no nosso Facebook, a galera participando. Quando o tema tá muito bom, assim, muito instrutivo, a galera até fala conexão, às vezes, é uma universidade. Já viu esse comentário aqui, né? Olha, já é muito legal. É uma universidade aqui na Novo Tempo. Que bom receber esse feedback, né? Aprende muito. E hoje tá todo mundo que tá assistindo a gente aqui, nem quiseram escrever muita coisa, não. Só assim, ó. Estou assistindo e aprendendo. Quase todos comentaram aqui, Beleza. Depois eu te mostro. Estou assistindo e aprendendo e gostando. Amanda, por exemplo, ela fala. O José Carlos também, Pinheiro, está assistindo e gostando. O Mário Roberto também assistindo e gostando. A Norma também assistindo aqui. E gostando e quero aproveitar e mandar um abraço pra galera da Igreja das Palmeiras. É isso? Jardim das Palmeiras. Jardim das Palmeiras, ali em São Paulo, no Capão Redondo. A gente foi lá esse final de semana, teve uma grande caravana aqui da Novo Tempo, ali na nossa instituição, o Naspe Campo Zoom, ali pertinho do Capão Redondo. E foi muito legal. Obrigado a todo mundo que foi. A gente pode sentir um pouquinho mais do carinho das pessoas que gostam do Conexão e gostam da TV Novo Tempo também. Agora, Gigi, você citou no bloco passado, quando você começou a fazer o mestrado, então essa questão do tempo, né? Sim. A gente acha hoje em dia que não tem tempo, né, Bia? Todo mundo fala, ah, cara, não tem tempo, hoje está corrido, estou sem tempo. Mas por que você acha que as pessoas estão cada vez menos sem tempo? Olha, toda vez que eu penso assim, eu estou sem tempo, eu lembro da Oprah. E eu lembro que ela também tem 24 horas e ela consegue fazer tudo o que ela faz com aquele tempo. Mas eu acho que, não acho, mas nós vivemos na era do conhecimento, né? Então, qualquer tipo de novidade, de inputs, a gente perde o foco. Então, cada vez tem uma novidade nova, tem um gadget, tem um celular, um aplicativo novo e a gente perde o foco. Então, a gente acha que não tem tempo porque o nosso foco é desviado. Então, eu queria saber de tudo e não sabia de nada, tentando ler tudo e não lia nada. Então, quando eu foquei em um assunto, eu consegui ver que o meu tempo rendia. É, tem muito a ver também que o lance de multitarefas, monotarefas, né? Você falou foquei, você foi monotarefa naquele momento, né? Olha, eu já ouvi uma frase que foi muito boa, né? Que ter foco é dizer não para as boas ideias. E isso é uma dificuldade que eu tenho muito, porque vem boas ideias o tempo todo lá no trabalho e você falar não para algumas ideias, nossa, você é muito boa, mas eu não posso fazer agora. Eu tenho que fazer aquela. É muito difícil. Então, essa coisa de ser multitarefa. Tem até um documentário muito bom que se chama Truques da Mente, que você pode ver, que ele fala que o ser humano não consegue ser multitarefa. Ele prova isso em algumas coisinhas lá, que ou ele foca em uma coisa e faz muito bem aquilo, ou ele não consegue fazer nada muito bem do que ele acha que faz. Então, assistam, quem quiser ver depois, e foquem em alguma coisa que realmente importa. Legal. Quero falar com o Jerônimo, que está por Skype com a gente, direto de Vitória e Espírito Santo, participando aqui com a gente. Ele que é especialista em produtividade, já lançou um livro muito legal, por sinal. Você pode entrar lá no Academia da Produtividade.com.br, ter acesso a todos os materiais lá do Jerônimo, o livro dele e tudo mais. Procurar o Jerônimo aí no YouTube, enfim, você tem muitas informações aí. Eu queria que o Jerônimo entrasse aqui na tela com a gente, para eu poder perguntar para ele, esse lance de não ter tempo, né, Jerônimo? Realmente as pessoas estão sem tempo ou elas não estão priorizando as coisas mais importantes na vida? É, exatamente, é perfeito a tua... Você já matou a charata já na própria pergunta, né? Que, na verdade, a minha cadeira baixou aqui agora. Caiu, passou no chão. Não cai não, não cai não. Não cai não, é o seguinte, Bianca, na verdade, é... Assim, pelo menos desde que eu me entendo, pô, gente, não sei você, mas o meu dia tem 24 horas, o seu tem 24 horas, da ópera tem 24 horas, como o Gegê falou. E a verdade é que não muda, o dia não muda, né? O que acontece hoje, a vida, o mundo, a gente vive um mundo que é muito diferente de 10 anos atrás. O mundo hoje, ele é ultra acelerado e mega conectado. O mundo acontece aqui na palma da minha mão. Eu lembro que eu tava num hotel fazenda, meus filhos me chamando pra brincar, eu escrevendo um texto, o meu pai me mandou uma foto no WhatsApp dizendo assim, filho, acabei de fazer um pé de moleque, tá quentinho, isso ele tava a 600 km de distância, mostra pro João, e tinha acabado de acontecer uma tragédia. a 10 minutos do outro lado do mundo que eu tava tendo conhecimento pelo meu celular. Então, o mundo acontece todo aqui e agora. Então, é isso que faz a gente ter uma sensação de que o dia não cabe mais. Por quê? Porque a gente tem muito input, como o Gegê falou aí, de todo que é lugar. Então, qual é a grande sacada? É você simplesmente... Aí a gente volta, olha o poder da clareza, né, Mica? Quantas vezes a gente vai falar de clareza aqui? Se você não tiver clareza do que interessa, né, do que faz a diferença na tua vida, você vai permitir que tudo te acesse. E aí quando você tem esse overload de informação, o que é um overload de informação? É um bololô de informação dentro da tua cabeça, acaba que você não consegue dominar nada e tem a sensação que não consegue acompanhar o mundo. É como se o mundo fosse um trem ultra acelerado e você tentando correr atrás do mundo e não conseguindo. Então, a clareza e a definição do que realmente importa para a tua vida é o que faz a diferença. A gente vive hoje... Há pouco tempo atrás a gente falava que a gente vivia a era da informação, a era do conhecimento, acho que o Gegê até comentou isso aqui. Eu ouso dizer que a gente hoje já não vive mais essa era. A gente vive hoje a era da transformação. Então, você precisa entender no que você é hoje e no que você quer se transformar amanhã e simplesmente peneirar, filtrar, para só permitir que acesse vocês informações que vão te transformar naquilo que você quer. Porque informação tem para tudo que ela abre. Então, o que realmente vai fazer você se transformar naquilo que você se imagina daqui a um ano, daqui a cinco anos? Isso é o que faz a diferença. Você começa a selecionar as coisas, né? Não é tudo. Ah, eu preciso estar informado e tal. Eu tinha um pouco disso também em relação à notícia. Eu gosto de notícia, né? E aí, começava a ler tudo. Precisava ler tudo, precisava saber de tudo. E não dá. Não dá para você saber de tudo porque o mundo tem muitas informações. A obesidade informativa é muito grande nessa nossa era pós-digital. Então, você precisa selecionar. Quais são os assuntos que eu mais gosto? Ah, é política? Ah, é esportes? Então, isso ajuda bastante, né? Essa nossa vida seletiva nos ajuda nessa questão de produtividade. E tem aqueles dois conceitos, Bia, que o primeiro é que a gente é aquilo que a gente contempla, né? Aquilo que a gente observa. E um outro conceito, que é do coach, que você falou um dia aqui no programa, que eu nunca mais esqueci. Nós somos a soma das cinco... Acho que o Jerônimo até que falou aqui. Ah, exatamente. Nós somos a soma das cinco pessoas que nós mais convivemos. Eu comecei a selecionar melhor o boca, galera. Fala mais comigo. Bianca tem mandado menos com ela. Entendeu? Então, isso é fantástico. O que contemplamos e as pessoas que a gente convive? Muito bem. Legal. Você quer falar, gente? Não, é tipo... Essas pessoas que a gente anda, né? Esse filtro eu consegui fazer com uma ferramenta boa que se chama Google Reader. Ou também tem o Feedly, que você seleciona ali os assuntos que chegam para você, para que você não entre nos sites. Então, você só lê a poupa ali das notícias e tal. E você lê muito mais rápido. Então, quem quiser ler aí algumas coisas, é o Feedly. Você procura, que é bem legal essa ferramenta. E aqui também, sempre, Kathleen Brito, abrilhantando o nosso coração e o nosso Conexão Jovem, né? Com a matéria especial do programa Rodo VT. A Laís e a Larissa, além de irmãs gêmeas, têm muita coisa em comum. Estudaram a vida todas juntas, fizeram a mesma faculdade e hoje trabalham na mesma escola. Compartilham a vida e também os planos e sonhos. E aos poucos, com um pouquinho de força de vontade, planejamento e visão, elas têm alcançado seus objetivos. Graças a Deus, sim. Tem muitas coisas para resolver, para realizar, mas o que eu tenho feito agora, tenho conseguido realizar, sim. Sim, tem, sim. Mas a realização do que foi planejado não vem do nada, não. Elas tentam ser o mais produtivas possível. A Laís está noiva e tem conciliado trabalho, vida pessoal e a organização do casamento. É bem corrido, assim, é bem trabalhoso. Cansa bastante, porque às vezes você chega cansado do trabalho e você não tem que ver. algo do casamento, degustar alguma coisa, procurar, resolver. E você está ali cansada, às vezes não consegue nem pensar um pouco, porque você está cheia do trabalho. Mas dá certo. E como eu tenho algum tempo ainda antes do casamento, eu consigo, assim, administrar, fazendo umas duas, três vezes por semana, as coisas do casamento, resolvendo as coisas do trabalho e, no final de semana, ficar livre. Porque senão a gente não aguenta, né? Já a Larissa tem focado em viagens e estabilidade financeira. Eu entrei no mercado de trabalho uns cinco anos atrás. Então, nos meus três primeiros anos, eu tinha a conta do não para economizar para viajar. Então, eu deixei esses três anos trabalhando, fazendo as minhas coisas do dia a dia, mas ali com a poupança. E aí, ano passado, eu consegui viajar por nove meses, passando por alguns países. Tinha dinheiro para gastar, eu tinha ali meu controle, então foi bem tranquilo, porque economizando, eu consegui viajar e ainda consegui voltar com o dinheiro em conta, para, de repente, trocar um carro, comprar um telefone, enfim. Ser uma pessoa produtiva e que realiza custa tempo, organização e uma dose de domínio próprio. Por exemplo, no meu trabalho, eu tenho ali a minha turma, que eu dou aula, e aí eu tenho um horário vago. Por exemplo, aula de música. Eu não tenho que dar aula de música, então eu pego aquele horário para agilizar alguma coisa que eu posso deixar adiantada para depois um dia ou uma semana. Então, eu vou pegando pequenos espaços de tempo para não depois ficar atolada com o tempo. E no caso financeiro também, eu consigo guardar e falar, olha, eu tenho uma conta que eu não posso mexer. Então, eu tenho que me controlar para não mexer. É, normalmente eu consigo, mas de vez em quando sempre aparece um imprevisto, alguma coisa. Mas eu deixo ali para, olha, que lá é não, que ela conta do não. E tem a conta do sim. Esse tipo de planejamento envolve também comprometimento e prioridades. Uma rotina bem planejada facilita o dia e deixa tudo mais simples. Fico de manhã em casa, acabo fazendo coisas de trabalho e muitas vezes eu faço coisas do casamento. Ligo, entro em contato, falo com a minha cerimonialista. Depois, eu trabalho no período da tarde, volto, vou para a academia e à noite eu faço coisas também no trabalho. Eu consigo fazer mais coisas do trabalho de noite, porque eu chego com elas na cabeça por ter trabalhado à tarde. Então, eu já começo a fazer. Cada pessoa pode procurar a sua forma de ser mais produtiva. A Larissa garante ter uma dica infalível. Eu sou uma pessoa das listas, eu tenho para tudo. Então, coloco uma lista de prioridades, aí coloco uma lista do que tem que fazer no trabalho, uma lista de lazer, uma lista de dinheiro. Eu faço isso até do que eu quero comprar. Eu quero comprar várias coisas de uma loja. Então, eu faço uma lista esse mês, vai dar para comprar isso. Mês que vem, quando eu receber, eu compro isso. E tento também, na questão financeira, não fazer nada parcelado. Para também, depois, não ficar atordoada pagando um monte de coisa que você, de repente, até quebrou e que você está ali pagando ainda. Muito legal. Essa matéria vai estar disponível lá na nossa página no Facebook, facebook.com.br. Conexão Jovem Oficial, para você assistir quantas vezes você quiser e compartilhar aí com a galera. Quero mandar um abraço especial aqui para o Delmiro Gouveia. Aliás, é o Jonathan Silva de Delmiro Gouveia, em Alagoas. Ele está dizendo aqui, a minha vida entra em revolução quando assisto Conexão. Eita! Que coisa, é um poeta. Obrigada pelo teu carinho aqui com a nossa equipe, tá bom? Boa noite, galera. Primeira vez que estou assistindo e aprendendo muito com esse programa. Sou Matheus Matos, de Pinhalzinho, interior de São Paulo. Um beijão para você, Matheus. Obrigada pela sua audiência. Bom, a gente está falando sobre produtividade. Eu quero que a nossa equipe aqui, técnica, coloque o Jerônimo Temer na conexão aí, por Skype, dividir a tela, porque tem uma pergunta aqui, Jerônimo, em relação à lista, que foi o que a nossa entrevistada falou. Olha, eu tenho lista para tudo, né? E aí, assim, tem uma... O Gegê falou isso, né? Tem uma lista enorme, às vezes, de atividade no dia, mas daí se perde em meio a tantas atividades que ele coloca ali e tal. Eu sei que você tem uma dica bem especial aí com uma tal de lista do tem que, né? Fala aí para a gente. É, a lista, ela pode ser a sua maior aliada, a sua pior inimiga, né? Então, é preciso saber lidar com a lista. Basicamente é o seguinte, a lista que a gente tem que ter em mãos, são as... em mãos, é a lista das tarefas que a gente vai fazer amanhã. Então, o que eu sugiro sobre lista? E eu já falo da lista de tem que. O que eu... Minha última tarefa do dia hoje é preparar quais são as minhas cinco tarefas mais importantes de amanhã. Por quê? Olha que interessante. Se a gente tem uma lista de, sei lá, 82 tarefas pendentes na minha vida, aí eu chego amanhã, faço 12 tarefas. Cara, fazer 12 tarefas é muita coisa. Só que nós, seres humanos, temos a tendência de olhar para o quê? Para as 70 que faltaram. Então, olha, se você leva uma lista completa para tudo que é lugar de tudo que está pendente na tua vida, você jamais vai ter a sensação de que foi um dia produtivo. E quando a tua sensação do dia não foi produtivo, você gera, por exemplo, um hormônio do estresse que é o cortisol. Ai, meu dia foi bravo. Nossa, ficaram pendentes 70 coisas. Quando, na verdade, não. Você teve um dia mega produtivo e produziu 12. Então, a primeira atitude sobre lista é, você pode ter uma lista geral. Porém, para o dia seguinte, você precisa, dessa lista, separar 5. Olha que legal que acontece, Bianca, e quem está assistindo a gente no Conexão agora. Acontece uma coisa muito legal. Ai, eu chego no dia seguinte, faço as minhas 5 tarefas. Como é que eu me sinto? Bem. E aí, quando eu me sinto bem, existe um neurotransmissor que o nosso cérebro gera, que é, por exemplo, a dopamina, a serotonina, que faz a gente se sentir melhor ainda. Aí, eu me sinto melhor. O que eu vou fazer no dia seguinte? Produzir mais. E olha que interessante. Eu, com 5, só porque eu separei daquelas 82, eu me sinto melhor do que se eu tivesse feito 12 perdidas no meio de 82. Então, isso é uma técnica importante e um cuidado importante que todo mundo tem que ter. Separar as mais importantes. O segundo ponto é sobre... É uma síndrome, sabe, Bianca? Que é a síndrome de tem-que. O que é a síndrome de tem-que? A pessoa acorda, nem começou o dia direito, já começa. Caramba, cara, hoje eu tenho que mandar aquele e-mail, hoje eu tenho que fazer aquela matéria, hoje eu tenho que fazer aquela coisa, aquele trabalho da faculdade, hoje eu tenho que estudar para a prova, hoje eu tenho que, tenho que, tenho que, tenho que, tenho que... Isso é a síndrome de tem-que. Olha que coisa horrível. A pessoa nem está tomando café da manhã tranquila, nem está tomando banho tranquilo, e está pensando em tudo que tem que fazer. Então, ela nem toma banho e nem faz nada que tinha que fazer. Um dos maiores ladrões de energia é você pensar naquilo, na hora que aquilo não pode ser feito. O que é o aquilo? É qualquer tarefa do seu dia. Caramba, nossa, Bianca, quantos, quantos rapazes não tomam banho e não lembram no final do banho se lavou a cabeça ou não. Por quê? Estão pensando naquilo, tem que fazer no longo do dia. Caramba, ele tem um negócio de... Caramba, sabe que eu lavei a cabeça? Sabe? Aí lava a cabeça três meses, o shampoo acaba mais rápido, ele não sabe por que o shampoo está acabando rápido. A solução para isso, cria um depósito de tem-que. É um lugar... Eu uso, por exemplo, eu uso uma ferramenta do meu próprio celular. Hoje eu uso o próprio Notas do iPhone. Já usei o Evernote no passado. Hoje eu uso o próprio Notas do iPhone. Tudo que eu tenho que fazer, eu escrevo ali. Ó, tem que, tem que, tem que. E aí ele vai anotando ali e aquilo não destrói a minha energia do dia. Acho que isso é um ponto muito importante que todo mundo tem que estar alerta para isso, Bianca. Muito legal, muito legal. Eu também estou exercitando isso. Às vezes no dia ali, nossa, muita coisa para fazer. Quando essa atividade vem no meio de uma outra atividade que para mim é importante, eu anoto lá na lista de tem-que. Ah, eu tenho... E geralmente são atividades pequenas. Ah, levar o carro para fazer tal coisa. Ou levar o cobertor para lavar na lavanderia. Umas coisas assim. E você anota ali rapidinho para que isso seja depositado no papel e não fique te incomodando durante o dia, né? É isso mesmo. E antes do intervalo, rapidinho, eu li uma matéria um dia desse, Bia, que falava de produtividade, né? Como começar um dia produtivo. E dois itens fáceis, por exemplo, tomar um bom banho de manhã para você sair e trabalhar. Uma outra coisa, fazer uma atividade física. Tudo isso ajuda na sua produtividade. E eu, assim, na minha vida, no dia que eu levanto e não faço uma atividade física ou se não está planejado, às vezes não dá para fazer de manhã. Mas eu sei que eu vou fazer à noite, já está lá na minha agenda. O meu dia não é tão produtivo se eu faço. Então, assim, são duas dicas fáceis que dá para a galera fazer em casa também. Muito legal. Está aí, gente. Conexão Jovem, que é um programa produtivo, dando dicas especiais para você ter uma vida mais produtiva, uma vida mais leve, mais importante, mais significativa e mais feliz. Por que não? Impactando a vida também de outras pessoas. A gente vai para um rápido intervalinho. Ainda tem o terceiro bloco trazendo mais dicas aqui para você ter mais produtividade, gastando menos energia e tendo mais satisfação na sua vida. A gente volta já, já. Olá, eu sou a Rebeca Newland e estou falando aqui de Santo André na região da ABC Paulista. Se você, assim como eu, gosta muito do programa Conexão Jovem, sigam eles no Instagram, é arroba PG Conexão. Também podem encontrá-los no Facebook. Tchau, tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho